É o bicho rapaziada, podcast 003, naquele pique Não tem caô, só couro pra gostosa Aqueles tamborzinhos xereca, tabacada Porra, só couro brabo, mano Não tem caô, fala tu, Bertolossi Oi, é o bicho, podcast 003 Só com os cor aí, valeu? Brunho aqui toda sexta-feira Bailão do Marxista de falta Entendendo a sua amostrada de herói Só brotar naquele pique Cabaréz no mandioca É isso, vamos dar início aí o que interessa Vamos de couro Ah, desse jeito tá foda Calçada no YouTube, calçada na porra da página Briga na porta do colégio Pau quebrando Tudo por causa dele DJ Bertolossi, DJ RD Isso, a Globo na Mostra No escurim você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma 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 Toma, toma Toma, 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 toma, toma Não vou botar pra botar no encarxado é muito bom Tchau, tchau Topa do Matiz, derroida são ansais Eu sei que você quer tá com vergonha de falar Vem pra teta que eu vou te fazer gamar MC Lourinha gosta e ela faz se apaixonar Como o bonde do Martins falou pra ela Você tá com a piroca de frente, você tá com a piroca de lá Você tá com a piroca na bunda, você tá com a piroca de cor Porra, 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 alô da chachota Vem caca piroca e me mete nessa buceta, pô Vem caca piroca e me mete nessa buceta, pô Tento, tento da piroca com gosto de ser um anjo É bom, tô gostoso e que tô na pita do pás Vem patrão, vem médio forte, vem o fã de médio forte Vem gerente, mete forte, vem vapor, vem mete forte No radinho, vem mete forte, vem, 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 vem Pode admitir, eu sou caralho bandida Mas não consigo encher cedo aquele dia Tô apaixonada, eu te amo Sempre que te vejo, a pera que é plano A pera que é plano Tome um bicho feno Tome um bicho feno Tome um bicho feno Mas não tô gostando, tô gostando, tô lembrando Vem cá, perereca Vem cá, vem cá, perereca Novinha tá demais Abre bem as pernas E vem cá, perereca Vai, vai cá, perereca Só vou mandar-lhe um papo Pra novinha ficar esperta Só vou mandar-lhe um papo Pra novinha ficar esperta E ai, 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 Sacai nessa vagabunda, sacai, sacai, sacai de cara Sacai nessa vagabunda, se ela cansar de sentar com você Manda essa puta, você tá capona, não tem perda pra essas couturas Manda, 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 manda pra tachorra que gosta de tomar bala Fuma maconha e senta na rua, que gosta de tomar bala Fuma maconha e senta na rua, que gosta de tomar bala Ela seitou, ela me enrolou, ela ficou e que ficou sem parar Ela seitou na tiga do chefe, na pica do chefe O invés de devagarinho, com a cheira Devagarinho, 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 devagarinho De novinha, com a mão no teu E aí meu mano Thiago, tu não é surfista Mas no Youtube, tá cortando a onda Tá mandando só abra pra espiranha, caralho Daqueles, 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 daqueles Desce, palmeia, tu, soube Toma, toma Desce, palmeia, tu, soube Toma, toma Tem mulher, não finge pra mim, porque eu sei que tu é cavalo E aí tu quer pau? Toma E aí tu quer pau? Toma E aí tu quer pau? Toma Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo E cala de cala de cala de hada E cala de cala de hada Toma feita porra te achereu E aí fida pau Rosta mostrando a ponta R Freedom Rchnando em cima do sal Rila venda Temerno Tem teu bundinho na vara Tem teu bundinho na vara Que o bundinho na vara Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode gerir Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Pega, pega a bala rafa Pega, pega a bala rafa Mas siga um chiclete Deixa a boca refrescante Depois vem pago um bokele Vou gravar, vou gravar, vou gravar Vou gravar ela mamando E postar nos naps 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 Já pode vir me mamando 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 Quero pó de chupa Quero pó de chupa Piroca da boca Fala que não machuca Quero pó de chupa Quero pó de chupa Quero pó de chupa Piroca da boca Ela fala que não machuca Era de noite Estava chovendo Todo mundo lá fora E a novinha lá dentro Desenrolei com ela Ela disse não dá não Eu tô menstruada Eu sou um boquete do bom Então vem de boca Faz um boquete do bom Faz um boquete bom Faz um boquete bom Tchau 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 t Taca Ancho Taca Ancho Taca Ancho Taca Ancho Ai caralho, porra, barulho doido Ai caralho, porra, barulho doido O bonde DRT, a modessa O DJ Bertolosi, a modessa Ai caralho, nóis fica até de manhã O bonde tá cunda, 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 comendo as fãs Ai caralho, nóis fica até de manhã O bonde tá cunda, 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 comendo as fãs O DJ RT, ele tá na moda O DJ Bertolosi, ele tá na moda As piranha de fora, nóis dá aula de foda Nóis soca, 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 chega toda hora Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma É DJ RD, é DJ Bertolosi Aquele, aquele, aquele pinga só balança Só dá pros envolvidos, que a favela é mita O RD vai lançar Pra dar xota, raspadinha Bertolosi vai mandar Pra dar xota, raspadinha Desce, rasta a bucetinha Mostrando a xota pros cria Desce, rasta a bucetinha Mostrando a xota pros cria Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou matar pã Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou matar pã E aí, tá com a xota, raspada? E aí, tá com a xota, raspada? E aí, tá com a xota, raspada? Linda e espetacular, que envolve tanta gente Recalcada, paga pau, porque ela é experiente Ela senta, ela prende, ela senta, ela pede Nas duas de xota, na gente Ela senta, ela prende, ela senta, ela pede Nas duas de xota, na gente Uhunga, 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 a één Tiki, 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 tiki na xóxota Tiki, tiki, tiki na xóxota Verdona de maconha Descentar na piroca Tiki, tiki na xóxota Fique-taque na xoxota, doidona de balinha, me senta na pirota Cê estou e hoje tem baile no muro, tô embraçando desde cedo só uísque e gelo de fuga Ela tarada, doida pra uma cachorrada, ela tarada, doida pra uma cachorrada Esse é o DJ RD, o chefe da safada, fala com o trem, fala Fala com o trem, fala, nós se quiser se envolver firme é só tu me dar uma ligada Fala com o trem, fala, fala com o trem, fala, eu mal olhei o celular dela pra mais de dez chamadas Fala com o trem, fala, fala com o trem, fala, oi, isso é o DJ Bertolosso O chefe da safada, isso é o MC cabeça, o chefe da safada Fala com o trem, fala, fala com o trem, fala, fala com o trem, fala Fala com o trem, fala, esse é o DJ RD, o chefe da safada Esse é o DJ Bertolosso, o chefe da safada, isso é o MC cabeça, o chefe da safada Fala com o trem, fala, fala com o trem, fala, fala com o trem, fala Que foque, foque, focou gigante Na peça de 15 anos coloca a arco de princesa Mara treta do Martins, dá mais cu do que buceta Mara treta do Martins, dá mais cu do que buceta Caramba De saia, de saia, de saia, de saia, de sarrinha Elas tão metendo bronca, elas querem os pegs Já tô indo sem calcinha Mica na minha xera Mica na minha xera Aica, aica, aica Badulho, badulho, noite Aica, aica, aica Badulho, badulho, noite Que fofo, que fofo, é Que fofo, é Que fofo, que fofo, é Que fofo, que fofo, é 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 DJ Betola se desenrola, DJ Corte americano Sobe e desce de rolé Aqui na época, olha Chegou o final de semana, sabadão Nós joga o baré pra trás, na orelha o balão Mas tá, é hora de vai Eu vou fora, vou fora, vou fora, vou fora, vou fora, vou fora, bloqueio Delas, o Zepal Na tiranha da favela O Zepal Na tiranha da favela Hey, DJ Bertolosi, o barco é muito louco No século 21 Puta aí, eu já estava Nesse período DJ RT DJ Bertolosi Os moleque é do Matins Peita pra ver Não tem como peitar, vai entrar na barra Cabaré dos mandiocas, tu sabe qual gol vai ser? Tem buceta pra dar Tem buceta pra vender Tem buceta pra dar Tem buceta pra vender Se você for brotar Você vai perder Tem buceta pra dar Tem buceta pra vender Tem o DJ Bertolosi E o DJ RT Também tem buceta pra dar Tem buceta pra vender Vou puxar o seu cabelo Te dá bastação na bunda Vou puxar o seu cabelo Te dá bastação na bunda Vai, vai, filha da puta Vai, filha da puta Toda, toda sexta-feira Aqui no Martins Tu vai ser feliz Vai gozar igual chafariz Toda, toda sexta-feira Aqui no Martins Tu vai ser feliz Vai gozar igual chafariz Sai pra gozar Vou gostar, vou gostar, vou gostar Vou gostar, vou gostar, vou gostar Vou estourar só bucetinha Vou estourar só bucetinha Vou estourar só bucetinha Cavaré dos mandioca, tu sabe como vai ser Brota, 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 brota Brota, 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 brota Brota, 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 brota No martim de GRD vai te amassar Brota no martim, perta o loss e vai te amassar Caralho, o ecologista me comendo Caralho, o ecologista me comendo Bateu mal da forte Bateu mal da forte E você te abre o marido Gente, pensa que é a melhor coisa que tu faz Acredita não, puxa o fundamento aí Puxa o fundamento Tiago que investe Só da cabrava Brasil Brasil Que batadeu toma bala 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 Tureza Tureza Tabarabaré dos mandioca Tabaré dos mandioca Tu sabe como vai ser Putaria vai rolar Tem buceta pra dar Tem buceta pra vender Agora metas Toma botadão, socadão Porradão, porradão, socadão Toma, toma, botadão Toma, 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 toma 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 em Tchalla Mea Botada da botona Encaixado ele veio, volta pra altada Amo encaixado é muito brabo wilde Ele veio, volta pra altada Amo cata ame ela ậ車, jogando a checa no banheiro Agora jogando a chaba Ela rodou numa jeans de vestido e sem calcinha Veio da Brasília pra se envolver com os cria Veio lá da Oto pra se envolver com os cria Querendo conhecer a tal da chuva de pica Então joga, então joga, então joga chota na goteira de piroca Então joga, então joga, então joga chota na goteira de piroca DJ RT, DJ Bertolosi, os moleque é do Matiz Feita pra ver, não tem como feitar, vai entrar na bala Que tempinho bom pra fazer um sexo gostoso Que tempinho bom pra te fazer gozar de novo Que tempinho bom pra fazer um sexo gostoso Que tempinho bom pra te fazer gozar de novo Mas imagina 10 mendigos que formou 10 baciados É fome que o R descente quando olha pro teu rabo Desculpa a sinceridade, mas vou ter que te dizer Tô doidinho pra poder te comer Mas imagina nós sozinhos, eu empurrando em você Tô doidinho pra poder te comer Tô doidinho pra poder te comer Muito louca de maconha, elas perde a linha, ela vai no chão Fiscando a buceta só pra dar pro fumigão O relíquia ele é brabo O Jorge mete sinistro Só pra tropa do Matiz Vai sentar devagarzinho Vai subir devagarzinho Vai sentar devagarzinho Vai sentando com a xoxota e mamando uns amiguinho Posso sentar, posso ficar, posso sentar, posso ficar Eu sento na sua piroca e não paro de revolver Senta, 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 senta no meu pautor TGP a bola se tá no baile, ele vai mandar pra TGRD que tá no baile, ele vai mandar pra Aqui no baile do Matiz, a tropa manda pra é Deixa novinha de gosto E Medin, 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 Medinia Portânia, tudo na buceta dí Medinia, Portânia, tudo na buceta dí Medinia, Portânia, tudo na buceta dí Dia de baile, baile, e de quebrada em quebrada Por onde a gente passa, deixa uma praxinha Vale, vale, vale de favela, clima, clima de favela É vo, 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 vo center da seca Vale, vale de favela, clima, clima de favela É vo, 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 vo center da seca A cara tá passando, eu ganho a checa pros cria A cara tá passando, eu ganho a checa pros cria Joga pus envolvido, que a favela é mi Joga pus envolvido, que a favela é mi Eu tô no Martins, eu ganho a checa pros cria Eu tô no Martins, eu ganho a checa pros cria Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Esse aí é o DJ Bertolosi, isso é a Globo na Mostra É a Bé pro baile, é a Bé pro flu Se a cê tá tomando tudo de assalto, mostrando a roupa da bunda Tá dançando em cima do salto, tá mostrando a roupa da bunda Tá dançando em cima do salto Terimesta, deu bundinho na vara Terimesta, deu bundinho na vara Terimesta, deu bundinho na vara E depois que tu empinou, tu vai embaixo 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 Agora merda, é pra me querer Agora merda, é pra me querer Tá pica na novinha, bota ela, bota ela, bota ela pra mamar Tá pica na novinha, bota ela pra mamar De nada, é pra me querer Gente, dinheiro, dinheiro, difficult Todos esse tô com os interessantes Da barriges da foto Causada do youtube, causada da porra da página Briga na fosa do colégio Olha o que é branca Tudo por causa dele DJ Bertolost Ô ciraião Tiraião 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 Tira Quem sabe essa fada? É só o loja e tigra vida R.D. que tigra vida O sentinho tigra vida J.R. que tigra vida Conta outra parte, minha relação quer curtir a vida Tá lá faz uma sentida pica Uma sentida pica, uma sentida pica Tá lá faz uma sentida pica Uma sentida pica, uma sentida pica Olha a pica, você tá sentando safada Perdeu dessa aula que é causada Olha o bagulho, já fica doitão Ela senta por cima e não para Vamos na vinha sentando algum doce Vamos na vinha atrapalhando por cima Mas ela faz uma sentida pica Uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica Uma sentida pica, uma sentida pica E dentro do palha, ela vinha safada Fica doitão, nossa cor é de pô Dá uma maconha pra cá, cê vergonha Pra todos os amigos de Itago Piru O meu tal lado, quem manda pra tu O R.B. que vai manda pra tu Mando eu deitinho, uma manda pra tu O J.C. aí, uma manda pra tu Ticati com a tica, bu Tamba buçã, ba buçã, ba buçã Buz cái que cê manda pra tu Ticati com a tica, bu Tamba não sei que cê manda pra tu Uma sentida daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu provei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, sensacional Chama elas, vai, tá Uma sentada daquela nervosa Que no baile do Martins eu vou fuder, só chota Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu provei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, sensacional Chama elas, vai, tá Uma sentada daquela nervosa Que no baile do Martins eu vou fuder, só chota Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Se eu sei que tu gosta, essa é a hora É o vídeo Topa do Martins Eu vou te avançar Liderando, tudo monitorado Passando, nada nem rola Não tem jeito, o CRD lançou Tira moda, é muita mídia Ela vem pro Martins sem medo de nada Doidinha pra se envolver Só uma perguntinha Taca a chota na espada É o da balinha que vai te comer Ele vem mandando o passinho Com a piroca dura, saana e você Ele vem, ele vem mandando o passinho Com a piroca dura, saana e você E aí, taca a chota na espada É o da balinha que vai te comer Ele vem mandando o passinho Com a piroca dura, saana e você E aí, taca a chota na espada 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 É o da balinha que vai te comer Que vai te comer Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir O que é o Ritor, DJ Vato Lossi, os moleque é do Matiz, feita pra ver Ela lá brotou, se fudeu, voltou com as suas fotos Ela lá brotou, se fudeu, voltou com as suas fotos Ganhou, muita trocada ganhou, muita leitada ganhou E aí meu mano Thiago, tu não é surfista, mas no Youtube tá cortando a onda Tá mandando só as bravas pra espiranha, caralho Ela entrou em desespero, quando começo a vozar Do espelho, do patrãoam, na batida, favela Matado e gostosinho, salto e tamo te enxeram Batúlio atumido noite Maria de baile em baile e de quebrada em quebrada Por onde a gente passa deixa uma paixona Banda, banda, banda pras cachorras Que gostam de tomar bala Fuma maconha e senta na rua Que gostam de tomar bala Fuma maconha e senta na rua Aqui, aqui, aqui no Martim Aqui, aqui no Martim Aqui, nós fuma, nós bebe Nós metes, nós comemos novinhos Aqui, nós fazemos tudo Não tem esse caô, tá ligado? Se chegar uma piranhinha Nós tá com o palmeão Nós tá com a pica Nós tá com a pica Passou da meia noite Nem importa se é bonita Nós tá com a pica Passou da meia noite Nem importa se é bonita Eu fudei pra caralho Até meu pau da DMU Eu fudei pra caralho Até meu pau da DMU Mas cuidado Porque ela só tem capuz Todas, todas, todas Eu fudei pra caralho Até meu pau da DMU Eu fudei pra caralho Até meu pau da DMU Eu fudei pra caralho Até meu pau da DMU Eu fudei pra caralho Até meu pau da DMU Vai ouvindo aí Vai curtindo aí Se ligando aí Esse aí é o DJ Bertolosi Isso, isso A Globo na Mostra Várias cachorro em São Gonçalo Perde a linha pro bonde As mina é foda, né mano? Já sente o cheiro de longe É os moleque do Martins Os caras jogam sujão Noventa e nove é transante E um por cento é putão Joga na cara do trem Você nunca mais desquere Esse é o DJ RT Esse cara é sete Se bota lá na coruja As piranha se perde Esse é o DJ Bertolosi Esse cara é sete Quando brota no salteiro As piranha se perde Esse é o DJ 2R Esse cara é sete Quando brota na chubada As piranha se perde É o sonho de muitas piranhas Da chachorra também Que perde a linha pro bonde Que joga na cara do trem Esse é o DJ DLC Esse cara é sete Quando brota na Brasília As piranha se perde Esse é o DJ Lindim Esse cara é sete Quando brota lá na rota As piranha se perde Naldinha pode escolher Naldinha pode escolher Naldinha pode escolher De quem quer te revelar E aí, Patino Martins E aí, tem carro ou não? Menor Fumigão E aí, Reliquia E aí, Jorge E aí, Fefeu E aí, BC E aí, Barcelona E aí, mais Mais troca de mulher Igual nós troca Tira toda hora Essa é a tropa do Martins Tá ligado, é o bicho É o brilho Esse é o DJ RD Tá ligado, é o bicho É o brilho DJ Vertelose Tá ligado, é o bicho É o brilho Caralho Tô Tintinho Tô Tintinho Tropa do Martins Tá ligado, é o bicho É o brilho Mas troca de mulher Igual nós troca Tira Mas troca de mulher Igual nós troca Tira As novas em a cama Os alemão tem medo Troca o do Fumigão É só moleque bom de dedo As novas em a cama Os alemão tem medo Bloco do Martins É só moleque bom de dedo DJ RT DJ Vertelose Os moleque é do Martins Feita pra ver Não tem problema Quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca Elas falas, 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 falas Que dá uma chupa Quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca Ela chupa Que dá uma chupa Que dá uma chupa Que dá uma chupa Que dá uma chupa Cê já pode vir me mamando a pera Quero pô de chupa, quero pô de chupa Pira pra boca, achala que não machuca Quero pô de chupa, quero pô de chupa Pira pra boca, achala que não machuca Esse é o Paz, é o Paz, é o Paz, é o Paz É o Paz, é o Paz, é o Paz Esse é o Paz, é o Paz E quem sou pra mim, meninas Como se eu achar aqui, menina Pega, pega Pega, pega Pega Pega, pega, tchaca, 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 da bu Pega, negare de serra O seu Piregare de serra Piro, 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 é a cara de sério Ela vem com o latinho sem medo de nadar doidinha pra se envolver Ela vem com o latinho sem medo de nadar doidinha pra se envolver Mas ela vinha baixando no chão, deixando o grelho suado Deixando o grelho suado, deixando o grelho suado Pensa do RD, que te pegou de fato Pensa do Vintelos, que te comeu, até de fato Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bota, 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 bota... É naquele pic, tem calor... DGRD, haha, DGRD, haha, tem erro da tabaque, né, moleque? Solta pra ela, solta, solta pra ela, haha, naquele pic, não tem calor... Vai rolar a resenha, brota a brota Pra nada tem que ser um por cento Sai de a noventa e nove safada Pode chamar no zap As suas coleguinhas do sota Bate no baile, eu sou dessa putaria Ela bota a mão na minha piroca Ela bota, 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 bota a mão na minha piroca Ai, 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 caralho, ai, caralho Bagulho doido, morra, morra Paga bagulho, bagulho doido Aí, eu não sei que não dá Aí, eu não sei que não dá Eu boto nele, eu só com ela Eu boto na boceta dele Eu boto nele, eu só com ele Eu boto na boceta dele Hoje eu vou acabar contigo Fica de quatro e pio na ponta Vai moleque tá de costa Essa buceta quer dançar a rocha Caminha, pirouca Bota, 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 bota a mão na minha piroca Bota, 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 bota a mão na minha piroca Vira bundira, 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 bundinha, busque Vira bundira, 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 bundinha, busque DJ RT, DJ Bertolosi Os moleque é do Matiz Peita pra ver Não tem como peitar Vai entrar na bala Tinha putaria pra você Tinha putaria pra você Eu vou empurrar na só chutar Vou empurrar na só chutar Vou empurrar na só chutar Pega, pega Tuta, tuta, tuta que pariu Tuta, tuta que pariu Tuta, tuta que pariu Enxera, 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 enxera a cara de serão Tuta, 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 tuta O rei sou eu, meu ritmo é quente Todo dia eu como checa diferente Pô pra puta, é céu de urso Pêta na, pêta na morte pelo Pêta na morte pelo Senta, quica, se vira nos trinta Senta, quica, se vira nos trinta Enquanto mama um vinte e nove e te mete a pica Se vira nos trinta, se vira nos trinta Enquanto mama um vinte e nove e te mete a pica Várias cachorras são Gonçalo, perca a linha pro ponte As mina foda né irmão, já sente o cheiro de longe É os moleque domatins, os caras jogam sujão Noventa e nove é transante, e um por cento é putão Joga na cara do trem, você nunca mais se esquece Esse é o DJ RD, esse cara é sete Se brota lá na coruja, as piróias se perdem Esse é o DJ Bertolas, esse cara é sete Quando brota no salteiro, as piróias se perdem Mulher que é o bicho, na pista tá chato andando Vem pra jardim, com as melhores do lado Tipo shake no bagulho, a novinha tudo gama Conhece? Conhece? Tá querendo entrar na mídia, novinha tu quer assunto Dá pra tropa do Martins que vai deixar teu cu de luto O formigão quer o terror das novinhas Sarrando a pica, nota a xota já te deixou molhadinha E o relíquia deixou mal de tropecente Gravou um vídeo de tu sentando, mostrando com muito gem Se amarrou na brincadeira, e convocou uma amiga Que procurou o Mano Jorge, que querendo entrar na mídia E o Mano Jorge, mostrou pra ela como é Arrastou ela pro Bego e pumeu ela em pé piranha E o Rabicó de Lola te deixou embrasada Te arrastou pra um lado, mas tu já tava quase pelada Chegou outra amiga sua, também querendo se envolver A buceta deu pro mascote, pula sim e pro GP piranha Tu quer flu, quer fama piranha, quer sucessada Vem pro morro do Matiz, que é surubata formada Quer se envolver, uma noite de prazer Dá pra tropa do 2R, do Lindinho e TRD Tu quer flu, quer fama piranha, quer sucessada Vem pro morro do Matiz, que é suruba formada Quer se envolver, uma noite de prazer Dá pra tropa do 2R, do Lindinho e TRD Eeeh, moleque, é nó esquisar, nó esquisar Esse é o Bic do Mati Pega, pega Pega, pega Pega, pega Tá precisando relaxar, tá estressada, neném Tá precisando relaxar, tá estressada, neném Vem pro baile do Mati Já mais amiga também Pode com o James que vai te fazer bem Pode com o Itamar que vai te fazer bem Pode, pode cozinhar que vai te fazer bem Pode com o Sirizada que vai te fazer bem Pode com o Dabalinha que vai te fazer bem Pode com o Coruja que vai te fazer bem Pode com o Chafarraus que vai te fazer bem Pode, pode com o VT que vai te fazer bem Vem fumar, vem beber e usa lançar também Mas cuidado, tá? O mesmo rosto que faz gi pra você chorar também Pode com o DJ RD que vai te fazer bem Vem fumar, vem beber e usa lançar também Pode com o Imanac Pode com o Chafarraus que vai te fazer bem E aí DJ RD vale o Beto Alossi E aí DJ 2X, LXC, LIDI Nesse, Nesse, fico porra É o Martins, só putarinha Elas veio pro Martins, cheio de fogo na xereca Tava ela um bom de fogo, tem pra mais de três colegas Me chamando no cantinho, no pequeno escurinho Pra poder me mostrar a mamãe da tua jeitela Caralho, doideira, que porra é essa? Caralho, doideira, que porra é essa? Tatuou o formigão, pegou lá na outra xereca Ela escreveu relíquia, pegou lá na outra xereca Escreveu o Barcelona, pegou lá na outra xereca Os rito faz parte lá, pegou lá na porta na pista Faz o cantador com o mano do corpo, grita e exa para a roupa Caralho, doideira, que porra é essa? Caralho, doideira, que porra é essa? Ela tatuou o russinho, pegou lá na outra xereca Ela escreveu o mascote, pegou lá na outra xereca Tatuou o mano PC, pegou lá na outra xereca Ela escreveu o GP, pegou lá na outra xereca Caralho, doideira, que porra é essa? Caralho, doideira, que porra é essa? Ela botar a mão na minha piroca Ela botar a mão na minha piroca Aí, eu vou ter que mudar Aí, eu vou ter que mudar Eu boto nela, eu só com ela Eu boto nela, você tá nela Eu boto nela, eu só com ela Ela brotou, se fudeu, votou com a sua chota Ela brotou, se fudeu, votou com a sua chota Brota, brota no Martins, DJ RD vai te amassar Brota no Martins, Bertolossi vai te amassar Ela fala que é minha fã, mas eu tô ligado na dela legal Ela fala que é minha fã, mas eu tô ligado na dela legal Vem com a porra da xereca que o complexo eu tomo a soma Vem com a porra da xereca que o complexo eu tomo a soma Vem com a porra da xereca que o complexo eu tomo a soma Vem com a porra da xereca que o complexo eu tomo a soma Vai com a porceta no meio, fio Vai com a porceta no meio, fio Vai com a porceta no meio, fio Ela é lá, faz a piroca, igual a Sandra, fio Ela é lá, faz a piroca, igual a Sandra, fio Que tempinho bom pra fazer um sexo gostoso Que tempinho bom pra fazer um sexo gostoso Que cheiro e cheiro e cheiro em de sexo Que cheiro e cheiro em de sexo Que cheiro e cheiro em de sexo Que cheiro e cheiro em de sexo Seu boto a pé de soca, seu catuque a gente gosta Brasil! Mas que sensação gostosa, sua bunda aqui no meu ovo O DJ de RD vai te fazer gozar de novo O DJ de Penteloss vai te fazer gozar de novo Fico disto de fato, 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 fato Fico disto de fato, que hora MD, MD de Santinha Pra nós cria essa foto RD pra servizão Que tipo o meu atende Consequência do Penteloss Que tipo o meu atende Fato Na casa em construção Que tem aqui do lado Olha seu joelho interno Tá todo ralado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Sequência do RD Que tipo o do de fato Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Sequência do Verteloss Que tipo o meu atende Fato O DJ de RT DJ de Bertolossi Os moleque é do Matisse Feita pra ver Não tem como feitar Vai entrar na barra Aqui no baile do Martins Eu vou te fazer um carinho Aqui, aqui no Martins Eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil No seu grelhinho Vou roçar com o bico do fuzil No seu grelhinho O fuligão e o relíquia Vai te fazer um carinho O fefeu e o russinho Vai te fazer um carinho O PL e o Sadam Vai te fazer um carinho O Mundo Barcelona Vai te fazer um carinho Vai passar o bico do fuzil No seu grelhinho Vai roçar com o bico do fuzil No seu grelhinho Vou passar, vou passar Passa o pau da xota dela Vou passar, vou passar Passa o pau da xota, xota, xota Eu vou convocar A novinha bem assim Pra fazer o aquecimento E sentar devagarinho Só tu se envolver Que o que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho É o beat, o grave O pandeiro e o cavaquinho Devagarinho Devagarinho Vou trabalhar com o amano Decideline Divagarinho Devagarinho Decideline Dica com a mão Cideline Descid ズ Eles dizem que com o pai e gosta É desistido que o pai gosta É desistido que o pai gosta O RD que tá tocando, você rebolando, ele fica maluco O Bertolosi tá tocando, você rebolando, ele fica maluco Tentando pica de prostituta e eu rebola pro bode Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukmar No colo, 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 vai No colo do Vukmar Vai sentando devagar, vai ficando sem parar Vai sentando devagar, vai ficando sem parar Desse jeito tá foda, calçada no YouTube, calçada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Tudo por causa dele, DJ Bertolosi Ô piranhão, ô piranhão, ô piranhão Cadê a polícia, pular o bar de lá? Putaria rola, convoca as meninas pra sentar na piroca Vem cá com a piroca e me mete nessa buceta, porra Vem cá com a piroca e me mete nessa buceta, porra Vem cá com a piroca e me mete nessa buceta, porra O Bertolodi tá tocando e hoje quer comer a carol O Bertolodi tá tocando e hoje quer comer a carol O taque, o taque pariu, que xereca disseram O taque pariu, que xereca disseram Vejo quatro novinha jogando bumbum Vejo quatro novinha jogando bumbum Vejo quatro novinha jogando bumbum Votico, votico, votico O taque essa kida de Gbertol pra ser foda, ei Aaaaah Aaaaah Novinha, tu é safada, pra ganhar pau é vencer Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foto sensacional O meu piro ficou maluco e vai te convir O meu piro ficou maluco e vai te convir Fica de quatro pra tu ver, fica de quatro pra tu ver O meu piro ficou maluco e vai te convir Meu piro ficou maluco e vai te convir Pegado, 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 peg O pole do matiz é a Lovinha-se-sol Lama, vamos lá P.I.I.I.ZEN DJ L인데 quem tá tocando O pole do matiz, o matiz, o matiz O pole do matiz é a Lovinha-se-sol Lama, vamos lá P.I.I.ZEN Boa chacoa chacoalha, chota Tu a balança, chota Boa chacoa chacoalha, chota Tu a balança, chota Pega chacoalha Pega chacoalha Você pica, same, same sequoia Meu poder desce, 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 desce de Lisão Meu poder desce, desce de Lisão Descima da minha piroca Baixa coelha, xota Vai balança a chota Baixa, baixa coelha, xota Vai balança a chota Meu poder desculizando Descima da minha piroca O da bunda ainda cantando O elef stereotypes sófrão Dez, 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 dez Bat, bat, trecho, doz, ô, gu, cu pra frente do taca xota Bat, três, doz, ô, gu, cu pra frente do taca xota Dez, 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 dez Vamo lá Baixa, baixa, colhe a chota Põe balança, xota Baixa, baixa, colhe a chota Põe balança, xota Eu vou desce, 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 desce E manda minha piroca, o da voz tá cantando No baile funk a novinha se solta T-I-Seng, T-I-Seng Bá, bá, três, batas, três, não soga o cu Pra frente a tua caixota Bá, três, não soga o cu Pra frente a tua caixota T-I-Seng, 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 T-I-Seng DJ RD, DJ Bertolossi Os moleque é do Matiz Peita pra ver, não tem como peitar, vai entrar na bala Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir